Técnicas de acompanhamento e criatividade Na hora de acompanhar um cantor, apenas conhecer o campo harmônico Não vai resolver a sua vida Você tem toda a técnica Tem várias formas de você fazer o acompanhamento Tem várias formas de você acompanhar uma música Eu já vou pegar O Grande é o Senhor Todo mundo conhece, então fica fácil de passar pra vocês Eu toquei aqui de um jeito um pouco mais complicado Mas eu vou ensinar passo a passo pra vocês Como que eu penso na hora de fazer o acompanhamento A música tá em Lá aqui, tá? Tá em Lá maior Grande Tem várias formas, eu posso deixar mais limpa a levada Ou eu posso carregar um pouco mais Mas a principal coisa que você tem que ter definida É que você tá tocando pra música Você não tá tocando pra você É uma troca, você não pode ser egoísta Você não pode tocar apenas pra satisfazer o seu ego O seu prazer, enfim Você tem que realmente entender a conexão da coisa E fazer realmente uma troca Lógico que vai ter lugares que você vai ter mais liberdade E vai ter lugares que você vai ter menos liberdade Então por isso que tem várias formas de você conduzir Então vamos partir do mais básico Primeira coisa, mão esquerda Eu costumo fazer tônica e quinta Ó, tônica, quinta Na minha mão esquerda, certo? E aí vem a mão direita Mão direita fazendo o acorde Vocês podem ver Eu falei bastante pra vocês sobre os graus Falei bastante sobre os graus E como que eu abro os voicings Um voice que eu costumo abrir quase que sempre Eu abro sempre o acorde com nona Tônica Nona E quinta E eu tô omitindo a terça Eu não tô tocando a terça maior Olha que interessante Tô fazendo sem tocar a terça maior Ó Então tônica Quinta Tônica Terça Quinta Ó Grande Aqui ó Um Dois Três Quatro Um Uma nota por tempo aqui na direita Três Quatro Um Dois Três Quatro Grande Essa é uma levada É uma das levadas que são possíveis Agora você pode tocar mais solto Essa levada é boa por quê? Porque você consegue conduzir o cantor Você tá dando a marcação de tempo pro cantor Você vai manter ele no tempo Ele, todo mundo Até se for um coral Você vai manter todo mundo no tempo E é mais limpo Agora você também pode tocar mais solto Fazendo comentários Olha só que interessante A gente pode fazer comentários Entre as frases Entre cada frase cantada Você pode fazer um comentário Se utilizando da escala Grande É o senhor Que o negro de louvor Parou Parou aí Uma outra coisa De extrema importância É a sensibilidade Não só a sua sensibilidade Enquanto músico Mas a sensibilidade também Do teclado Eu sei Eu entendo Que muitas vezes A gente não tem Condições De ter um bom instrumento Mas tem algumas coisas Básicas Que o seu teclado Precisa ter Gente Eu não sou Eu nunca fui um cara De comprar teclado caro Eu sempre Usei coisas Custo-benefício Sempre usei Equipamento Custo-benefício Então você Você encontra sim Soluções baratas Às vezes até um teclado Usado Mas que ele Atenda ao mínimo necessário O mínimo necessário É a sensibilidade Das teclas Então vocês viram como Quando eu quero subir O volume Eu não preciso Aumentar o volume No botão Eu faço o meu volume Aqui Ó Ó Ó o crescente Ó Tenho todo o crescente Aqui ó Então Por que que eu tô insistindo nisso? Porque pra vocês verem A questão da sensibilidade Das mãos Ó Vocês viram que eu não mexi No volume do teclado Nenhuma vez né Tudo isso é na mão gente Pra você tocar solto Desse jeito O cantor tem que tá Muito seguro Do tempo Então por isso que A famosa levada Do martelinho Que fica marcando Com o metrônomo Então sempre é a melhor opção Quando você tem cantores Que não são profissionais Tá bom Eu sempre falo isso Então quando você tiver Na sua igreja Enfim Lógico Não tô dizendo Que não tem gente boa Na igreja Tá claro Que tem muita gente Incrível na igreja Mas a melhor opção É você manter o martelinho Aí é lá com ré Certo É o senhor Aí a gente pode brincar Com a harmonia E fazer menor Que não atrapalha Em nada a melodia Facilito menor Ó o martelinho Fica aqui Marcando o tempo Ó a mão esquerda Só marcando Tônica e quinta Vocês viram Outro detalhe É que eu vou Eu vou tocando E eu vou vendo O que eu tô fazendo Porque eu acabo tocando Intuitivamente Então eu tenho que Prestar atenção No que eu tô tocando Pra poder explicar pra vocês Vocês viram que Eu tô sempre deixando A melodia na ponta Fazendo o charge melody Isso dá um efeito bonito Ó Ó Eu faço o meu acorde E eu já tenho a melodia Ó Gente, olha só Inversão de acordes Inversão Ó O Alegria O Lá tá aqui Na primeira inversão Tônica e terça e quinta Passou pra segunda inversão Ó O Lá saiu daqui Foi pra outra ponta De novo Olha só As três inversões Ó Queremos o teu nome Descer Opa Certo Essa é Agora no final Eu toquei mais solto Mas a ideia é o que Relembrar O que a gente passou Nas outras aulas E ver a aplicação disso Ver como fica isso Na prática Vocês viram como fica Na prática Inversão de acorde Acompanhando a melodia Fazendo o charge melody Técnicas Interessantíssimas Para músicas lentas Também Então ó Já falamos Sobre a sensibilidade Já falamos sobre A levada de música lenta Pra você usar O martelinho Né Pra você Conduzir a música Fazendo o martelinho Agora já falei Sobre os baixos Né Então você tem a possibilidade De usar Tônica E quinta Né Usar tônica Quinta Tônica Tônica Quinta Nona Ó Inclusive Eu acho que tem uma música Do Kirk Franklin Inclusive Que é tipo Olha que legal É verdade Tem a música do Kirk Franklin Que ele vai até a terça Olha só Olha só Ele faz Tônica Quinta Nona E aí ele bate A terça Do acorde Que é Três é igual Dez Né Nossa eu esqueci o resto da música Que é Que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terça, nona. Tchau, tchau. Então você tem também essa possibilidade de deixar a sua mão direita mais livre, né? Seja lá qual for a música, mesmo que a música seja lenta, né? Igual eu tava fazendo o Grande Senhor. Ó, o martelinho fica aqui, ó. Ó, o martelinho fica aqui. Aí também é muita doideira. Também não dá pra tocar na igreja assim. Eu quero passar uma outra coisa pra vocês. Então, ó, vocês percebem que eu sou sempre muito ligado à levada que a bateria tá fazendo, né? E eu adapto minha tocada exatamente a isso, né? Então, ó. Ó, o martelinho fica aqui. Ó, eu tô pensando exatamente na bateria. Então, ó, pensa a bateria tá aqui, ó. Eu faço, eu tenho a nota forte. A minha nota forte tá junto com a caixa. Então, ó, eu meio que eu faço bumbo, certo? Ó, o bumbo caixa. É o bumbo caixa. Deus me abençoe 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 Minhas duas dicas pra essa música Uma é a levada, se liga na batera E os chord melodies As inversões ficam muito bonitas As inversões ficam muito bonitas As inversões ficam muito bonitas